Oi galera, eu sou aqui quem fala com vocês, é o Gamersplay e a gente vai fazer mais vídeos no canal Gamersplay E sejam bem-vindos aqui, eu vou fazer 3 top 10 piores intros do universo Mas, primeiro de todos, deixe seu like no vídeo e se inscreva-se, porque é muito importante Mas, de tudo, você tem que deixar um like, porque é muito like desse vídeo, mas bora lá O primeiro que eu vou botar é X-Polimpola Que? Que é isso? Que é isso? Ah, não sabe Tá, vamos ver aí em tudo dele, ver se é bom Que que é isso? Que que é isso, velho? Que que é isso, velho? Nossa, velho, é muito ruim É ruim, ruim Fala X-Polimpola Fala É, vamos ver o segundo Aqui, velho Tá, galera Esse é o segundo, bora aqui, ó Ó, a gente fica com esse diamante Que que é isso, velho? Que que é isso, velho? Assim, galera, é muito difícil, porque ele faz assim Faz assim É muito feio, velho É muito feio Pra vocês parece que é legal, mas é feio Ruim Ruim Vamos para o top 3 Na verdade Nossa, que feio Bob 2 1 1 1 9 8 Olha isso Galera, eu peguei um do cara aqui porque Eu vou dizer, né Porque Eu não achei Esse daqui é o top 3, mas deixa pra lá, mano É Que? Aconteceu nada Só era uma foto assim Para o Brandon Tia E vem Ria Ria, desculpa aí Mas Seu nome é bom, mas só que o seu canal ele é ruim 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 é intro, velho Eu sei, o canal dele é bom, mas Entra muito ruim, velho Vamo ocupar o top 4 Vamo ocupar o top 4 Vamo ocupar o top 4 Que é isso daqui Foi, galera, foi ruim Ruim Foi, assim, foi os dois juntos Aí o cara não faz nada Tinha um apeto na mão e... João Desculpa aí, Zexo, mas só que Ele roubou seu melhor É... Seu melhor personagem favorito Ele roubou o Minato Mais dois palavras Bora pro outro Galera Desculpa aí, mas esse daí é um pouco censurado E olha isso, velho Eu vou dar dislike Que é 7 milhões 7 mil dislike E 400 Bora aqui, velho Que ainda tu deve ser feia É a quinta Não, top 4 Ou 5, sei lá Viu, velho É muito ruim, velho Olha Marigione O craft Olha o nome, né Nossa Galera, mais um Esse daqui é o 6 Mas, galera Esse é o pior também Olha esse Começa um carinho Eu estive Botando aqui Ó, ficou louco, velho Ficou louco Colocou De ouro O disco de ouro Pronto, vai pra cima O que que é isso? Entendi nada Ó, minha cachorra Tá aqui, velho Bora pro top 7 Galera Tem um bug aqui Mas, deixa pra lá Eu vou fazer o 7 Bora aqui, ó Descione E Entra para o bingo Olha isso, velho Olha isso, velho Bora aqui, ó Ó, foi ele Entra para o bingo Descione Descione 2 Vamos Vambora aqui, ó Pro outro Tá verdade Agora o 8, galera Já tá chegando ao 10 Eu vou Aqui, ó Entra para Mari Júnior Kraft Eu acho que Mari Júnior Kraft Eu acho que ele é Espanhol, velho Por quê? Por isso que ele Tava cantando Pronto, tá ruim Tá ruim O que que aconteceu? Olha o show, velho Galera Isso é muito ruim O jeito deles São muito ruins Sabe por quê? Eles fazem assim Eles querem fazer Uma intro Normal Só que eles Não conseguem, velho Não conseguem Mas Bora pro 9 Galera Mais um Esse que é o 9 É o 9? É Deixa eu Pronto Pronto Ele já passou Olha o cara Ele só consegue Me divertir Kraft O que é o meu negócio Tá assim Eu sei Tá bugando Aí Aí que tá pra ver Sim Bora pro último Último Galera Quanto dislike tem Olha isso, velho 64 para 24 Mas Bora ver O pior O pior de todos Que esse é o último Olha aqui, velho Só isso Só isso Mas galera Se você deixou Deixa o seu like No vídeo Que é muito legal E se inscreve no canal E ative as notificações Que eu tô muito nervoso Agora Por causa Das piores Piores Depois eu vou colocar As melhores Tá Só deixando seu like Se inscrevendo Tá Então fui Tchau